Barrão bravo aterroriza feira de porco de João Alfredo Mordendo, olha lá Ele cai mordendo, todo mundo corre Bicho bravo danado Bicho é bravo demais Hoje eu tenho porquê, pessoal, mais um dia Na feira de boda de João Alfredo Pernambu Feito uma segunda feira de manhãzinha Ia deixar um forte abraço ao amigo César Sempre me apoiando aí, me ajudando Eu deixo aí na tela do vídeo O amigo César também aí Deixar um forte abraço ao amigo César e a família dele aí Sempre me apoiando aí, pessoal Sempre ajudando aí, sempre deixando na tela aí E ao amigo José Benício O amigo José Benício sempre me ajudando aí Sempre agradecendo aí a família dele Ao pai dele A todos aí da família que me acompanham aí Só tenho agradecido ao José Benício aí Deixar um forte abraço ao José Benício e a família E agora o pai precisa aí, pessoal Ó, já, vem cá, negociando Eu trouxe pra vender Mas se eu for trovar na frente Eu não dou pra nada Deixa eu ver Onde está a pedir nessa 300 ou o que está a pedir na minha? Graúdo, né? 300 reais aí Na feira aí Direto do aerobol, hein? Direto do aerobol, né? Aí está negociando as neidinhas aí Pediu 300 reais aí a ovelhadinha Deixei negociar aí Continuar na pesquisa aqui, ó Onde meu patrão, né? 270 reais 270 reais 270 reais Uma borrega boa de engorda aí Uma borrega Uma borrega boa Pra engordar E nosso pai de engorda Ganho, ganho de ferreiro Isso aqui é o rei das mulheres Sabe por causa do vento? É isso, ó É isso aí 250 reais A borrega Que 200 reais dá pra 250 Aí vai negociar Deixa eu negociar aí Deixa eu seguir Eu mostro o movimento pra vocês aí, ó O bode é o veia Hoje tem Ele tá movendo Tá pegando Hoje tem Hoje aqui, ó Os bode O veia Ó, tem esses bode, meu patrão 350 350 E 250 250 reais 250 reais Bom, né? Tem uns bolinhos Vamos ter esses bode pequeno, meu patrão Esse bolinho A 150 A 150 reais A pedida A 150 reais Pra vender, né? 150 Tem um bordão bonito aí, ó E esse bordão Você tá pedindo Onde pega? 1.400 1.000 reais Esse bordão Dá lá embaixo E o bode desse Dá lá embaixo E o bode desse 30 mil 30 Isso 1.000 reais aí Tá pedindo Deixa eu negociar Menino aí Pra não atrapalhar Tem uma borregadinha Que tá negociando Aqui também Deixa eu seguir Aqui O movimento Tá No meio Movimento Meio da feira Pessoal E ó O bode Vamos ajustar É o duro Sim Borregos Hoje a feira Tá assim Deixa eu seguir Aqui O preço Dos animais Bom Bom A borregadinha Quanto é essa borregadinha Meu patrão 250 250 250 250 de marchinha E essa aí 900 Dois 900 Dois Borrega boa Gordo 900 Dois A pedindo As duas Pessoal Boa Eu falei Tem Tem menos animais Outros dias Vou ter menos animais Pra negociar 900 reais Ele tá pedindo As duas borregas Boa Bora Matrão Onde tem esse bodinho 200 200 reais Esse bodinho A pedida A pedida A padinha A pedida 200 reais Mas tem o preço Pra negociar ainda Pessoal É a pedida Deixa eu seguir Aqui Tua aumentação Hoje tá mais Tem menos animais A semana passada Pessoal Borregadinha Boa Não tá negociando Deixa eu negociar Vamos ver Essa borregadinha Meu patrão 250 reais 250 reais É borregadinha Borregadinha boa E aí Beijo É uma batata Tudo bom Né Deixa eu Vou mostrar O preço De um Vai passar Na grão Pro rural Hoje Eita Tem uns Aí tem uns Uma grande quantidade Pra vender Pessoal De bode Bastante bode Pra negociar É a partir De 200 A partir de 150 200 Aí você chega E vai negociar Os animais Os bodas Oveia Tem todo jeito Todo jeito Todo preço Não é não Não é não Tem menos Aí Ah negão Ah negão Me tá negociando Aí Tá negociando Eu não vou atrapalhar Vou seguir Pra filha De bode Pra filha De pô Suíno É borregada Bode E aí Como tá Essa borregadinha A 200 A 200 Essa borregadinha E essa gorda Minha tá pedindo Uma aí Tá pedindo Como é essa gorda 400 Pra vender Agora gorda Gorda tudo 400 Segui pra filha Dos bodas Pessoal Dos suíno Vou mostrar pra vocês A maior momento Do suíno Olha pessoal Chegando aqui Na filha do suíno Hoje tem menos suíno Também Que os outros dias Tinha bem mais Tanto a filha De bode Hoje Uma feia de suíno De uma feia Tá mais Menos animais Tem menos animais Hoje Mas eu vou mostrar Pra vocês aí Os animais E os preços também Tem uns suíno aí Todo bicho Pra recria Um bicho gordo Um bichinho bom Pra criar Deixa eu perguntar E o preço Aí Muitas pessoas Não tá Perto Do suíno Né É só uma outra suína Suína da boa Deixa eu ver se eu acho O dono Tá pra não tá O preço Desse suíno Aqui Suíno Olha que dado Vou plantar E a minha feia Aqui Boa 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 Tão vindo O dono Deixa eu perguntar Pode olhar Deixa eu ver se eu não Vou pegar Tá bom Tá doido Liga aí pra cá Vai Os dois Sabino Passou Cé Seu Cé Está negociando Os dois Com esses dois Desse Com que bom Pra negociar Tem uma Asa nova Aqui também Não tá negociando Já viu Ele vai dizer Ontem Vai pedir Nos dois O que é o movimento da filha? Vamos lá para trás, só esse hoje para vender? Onde está pedindo ele? 800 800 800 reais Onde está pedindo isso aqui? O menino está pedindo 480 Então ninguém sabe se é Não aguiu ou se é no 2 Maiorzinho, né? 480 maiorzinho Onde está pedindo os dois, meu patrão? 1.100 1.100 nos dois 1.100 Hoje tem menos animais Hoje tem menos Hoje a filha está mais fraca A dinha boa, está bem? Onde está pedindo, meu patrão? 250 250 reais, é bom, vai Terraça Vai encorrar, 150 reais Essa pedida aí Deixa eu ver aqui, pessoal Vou pegar mais alguma informação para vocês Barrão, está ali brabo? Leve o barranco Barrão é brabo Barrão é barranco Barrão é barranco Barrão é barranco Dá mordida Ele morde Ele sai mordendo Barrão morde e sai do nada Está bem, olha Mordendo Ele sai mordendo Todo mundo corre Bicho bravo do nada Bicho é bravo demais Mordendo aí Mordendo aí O porro de tudo A feira do barrão A feira do puro Barrão bravo danado Ele é valente Sai metendo o dedo Metendo o dedo Tem que sair da frente mesmo Sai da frente Pega na perna Adinha boa também Adinha Muita gente saiu aí Muita gente saiu do barranco Estou fazendo um para correr É isso aí, pessoal E o imóvel está fraco É dizer o preço Deixa eu perguntar aí Adinha do menino Pensei vai informar o preço aí Adinha boa também Adinha boa na medida Toda gorda, né Toda gorda Toda gorda Toda gorda Toda gorda A dessa é boa, patrão A 850 A 850, né A 850, pessoal A da boa aí Na base A dessa Na base 70 E um pelo outro, né Na base 70 E um pelo outro aí Coisa boa Coisa boa Vai deixar o contato Se a gente tiver interessado 932-8726 81, Pernambuco 932-8726 Fala o André 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 aí, pessoal A senhora fez ligar para ele aí Para negociar A vontade dele está aí Isso aí, pessoal Vou encerrar aí E agradecer a todos vocês aí E até a próxima semana Se Deus quiser aí Volta a abraçada Adão